Antes do vídeo começar, ajude o nosso canal a crescer, clicando no botão subscrever. Sem mais enrolações, vamos para o conteúdo do vídeo. Esse é Preto Show, um dos cantores mais ricos de Angola. Ele é dono de várias mansões e vários carros de luxo. E neste presente vídeo, você irá conhecer a luxuosa vida deste grande homem. Mas antes de você conhecer a luxuosa vida do Preto Show, primeiro precisamos conhecer a sua emocionante história. Carlos da Cruz Dandassongo é o verdadeiro nome do cantor angolano Preto Show. Ele nasceu no dia 27 de abril de 1986, na província de Cabinda, em Angola. Atualmente, Preto Show é um dos cantores mais ricos de Angola. Mas antes de ser um homem rico e famoso, Preto Show era pobre. Mas isso não impediu Preto Show de correr atrás do seu sonho, de ser cantor. E junto com o seu amigo, Beato King, Preto Show lançou várias músicas, como Sura de Vassoura e Bata Yau Sen. Essas duas músicas, que eu acabei de citar, fizeram muito sucesso em Cabinda. Mas Preto Show não queria ser reconhecido apenas na província de Cabinda. Preto Show queria conquistar o país inteiro. E no ano de 2011, Preto Show mudou-se para Luanda, capital de Angola, na esperança de ser reconhecido. Mas a vida do Preto Show em Luanda não foi fácil. Isso porque Preto Show vivia em péssimas condições, devido ao custo elevado de vida em Luanda. Por conta disso, Preto Show teve que lavar carros e vender jornais para sobreviver. Até que um certo dia, Preto Show conheceu Fábio Dance e juntos criaram um grupo musical chamado Os The Groove. Este grupo fez muito sucesso, mas por motivos desconhecidos, Preto Show abandonou Os The Groove para seguir carreira a solo. Onde veio a lançar o seu primeiro álbum, intitulado Panameira. Esse álbum fez muito sucesso. E com tanto sucesso conquistado, Preto Show ganha muito dinheiro através da música. Agora que você já conhece um pouco a história do Preto Show, que tal conhecer a sua luxuosa vida? Viagens Preto Show já viajou para vários países como Moçambique, África do Sul e Dubai. Foi em Dubai, onde Preto Show teve a oportunidade de dirigir uma Rolly Royce, um carro super luxuoso avaliado em mais de 500 mil dólares. Caros Quando o assunto é caro, Preto Show não poupa dinheiro. Preto Show possui vários caros de luxo como Porsche Panamera, Mercedes-Benz S-Class, Range Rover Sport, BMW X-Fix e G-Tour X-90. Mansões Vários youtubers e blogueiros de Angola afirmam com clareza que Preto Show vive numa mansão super luxuosa, que se localiza na cidade de Luanda. Mas infelizmente, não encontrei imagem dessa mansão. Mas com todo um monte de dinheiro que Preto Show possui, ele deve ter comprado uma mansão super luxuosa, com tudo do bom e do melhor. Bom pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou, se inscreva no canal. E não se esqueça de deixar aquele seu valioso like. E se inscreva no canal.